Bom, pra quem tá morando debaixo de uma pedra, ou sei lá, há algum tempo a Mojang, empresa desenvolvedora do Minecraft, começou a lançar snapshots da versão 1.16, que inclusive sai amanhã. Snapshots são versões de teste, nas quais eles vão adicionando coisas novas e corrigindo bugs para que na versão final tudo esteja perfeito, apesar de nunca estar aí e eles sempre lançarem alguma atualização depois. E basicamente, em uma dessas snapshots foi adicionado um encantamento para botas, muito interessante e que na minha visão tem um potencial incrível pra mudar o jeito que nos locomovemos no Minecraft. Bom, eu sou o Geleia e hoje eu vou falar do novo encantamento, Velocidade das Almas. Se você quiser ver mais como ele funciona, fica comigo que eu vou te ensinar. De um modo geral, Velocidade das Almas é um encantamento que pode ser aplicado às botas do Minecraft e que lhe permite andar muito mais rápido nas Areias das Almas. Então, esse foi o vídeo e até mais. Não, mentira. Ele foi adicionado na snapshot 20w11a e pode ser obtido via escambo ou troca com os Piglins. Que se você não sabe o que é, basicamente, tu dá ouro pros Piglins e eles te devolvem itens aleatórios. E nessas trocas, eles podem te oferecer livros e botas encantados com um nível aleatório de Velocidade das Almas. Eles também podem nascer com botas de ouro encantadas com essa velocidade e tem uma pequena chance de consegui-las matando eles. Por fim, você pode obter, através dos baús da nova fortaleza, Bastião em Ruínas, ou Bastion Remnant, em inglês. Quando andando na Areia das Almas, ou Terra das Almas, a Velocidade das Almas aumenta a velocidade do jogador, que é ajustada pelo multiplicador 0,9 mais nível do encantamento, vezes 0,125. Tá, é um pouco confuso isso, mas basicamente ela vai aumentando a velocidade a cada nível. Você tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 e cada um aumenta um pouco a sua velocidade nesses blocos, né? A durabilidade das botas encantadas com velocidade das almas é de 4% de chance de diminuir pra cada bloco de areia ou terra das almas percorrido. Ou seja, ela dura bastante. Bom, eu fiz teste de locomoção numa distância de 100 blocos e nos modelos mais usados. Viajando um caminho de gelo compactado com um teto de 2 blocos de altura, correndo e pulando. Carrinho com trilhos energizados. Barquinho no gelo azul. Correndo e pulando em blocos normais. E só correndo. Além de, obviamente, o teste na areia das almas com encantamento. Esses testes não levam em conta apenas o tempo, mas também o trabalho de construir cada um dos sistemas, né? Somente correndo levou 17 segundos e, obviamente, é o mais lerdo. Além de andando com fome, mas não levei esse encontro. Correndo e pulando foram 14 segundos e gasta bastante comida. A viagem por carrinho levou 12 segundos e não gastou nenhuma comida, pois não há esforço. Bota com encantamento e a areia das almas levou 11 segundos e gastou pouca comida. Gelo compactado com 2 blocos de altura. Correndo e pulando foram 6 segundos. E o barquinho no gelo azul foram incríveis 4 segundos. Na questão de tempo, o barquinho com gelo azul venceu. Porém, esse método dá muito trabalho, pois gelo azul é muito difícil de conseguir. Para você fazer 1 bloco de gelo azul, são precisos 81 gelos normais. Existe o método de ir colocando alternadamente, porém esse exige bastante tempo, caso você queira fazer distâncias extremamente longas. O gelo compactado com blocos em cima, para mim, foi um dos mais viáveis, porém ainda gasta muito recurso e é um pouco trabalhoso de fazer. O caminho de gelo compactado com blocos em cima, para mim, foi um dos mais viáveis, porém ainda gasta muito recurso e é um pouco trabalhoso de fazer. A viagem por carrinho, além de lenta, gasta muito ouro e redstone para fazer os trilhos. Correr ou correr e pular você já faz normalmente, então nem vou comentar, né? E por fim, o que no geral é mais fácil, caso você já tenha ido para o Nether, é o encantamento de velocidade das almas. Você também precisa gastar ouro para trocar com os picles, mas em compensação para construir o caminho com a areia das almas, é bem simples e requer pouco esforço. Bom, esse vídeo tinha a intenção de mostrar o que faz a velocidade das almas e compará-la aos outros métodos de locomoção. Agora me diz aí nos comentários qual o seu método de locomoção favorito e o porquê. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscreve para não perder mais vídeos de informações como este.